A terra apavorada em vôdeceu, quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Sede bendito, Senhor Deus, de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso.